E muito bem senhoras e senhores, Will com mais um vídeo direto aqui da Computex 2023 E agora um momento nostálgico, estou conhecendo uma novidade que a ASUS está apresentando Está me levando para os tempos de GeForce FX 5200, que a gente não tinha conectores de alimentação Lembra? Tempo que as GPUs não precisavam ficar pendurando um monte de cabo aqui nela É o sonho do Cable Management Pois bem, essa placa aqui é uma GeForce RTX 4070 BTF Que a ASUS está apresentando aqui com esse conceito diferenciado Não temos aqui aqueles conectores tradicionais de alimentação PCI Express 8 pinos Ou PCI Express 5.0, tal do 12VH-PWR Então ela tem um design todo limpo aqui, não tem nada de conexão Mas quando a gente olha embaixo a conexão PCI Express Percebam que nós temos uma outra conexão aqui do lado Que lembra um PCI Express X1 Isso daqui é o conector de alimentação Essa é a novidade, vai direto na placa-mãe e passa até 600W de potência Então é o PCI Express 5.0 Aliás, por que não é assim desde o começo? Não temos um nome ainda para esse conector, para essa conexão Por enquanto a ASUS está chamando de GC-PWR Eu espero que tenha um nome melhor no lançamento dessa tecnologia Não basta o 12VH-PWR e por aí vai Mas enfim, é bem legal, só que ainda é um protótipo Não é um produto, é um conceito que eles estão mostrando aqui na Computex E obviamente você já deve ter se perguntado Mas peraí, para conectar isso aqui você precisa de uma placa-mãe específica Pois bem, eles também estão apresentando uma placa-mãe diferenciada aqui Que é essa TUF Gaming Z790 BTF E essa placa-mãe, ela tem esse conector adicional aqui Para fornecer a alimentação para essa GPU Além de uma travinha aqui bem grandinha Para que você tenha que empurrar para ejetar a GPU Até porque você fica sem acesso aqui à portinha Então apertou aqui, ejeta a GPU E essa placa-mãe, se vocês observarem Dá para ver que não tem conexões à vista A gente não tem os conectores de alimentação, conector USB, fan, RGB, áudio, etc Não tem nada aqui, porque os conectores estão todos na parte traseira Então essa placa-mãe é um outro produto bem interessante Que a gente está conhecendo aqui na Computex Que traz esse conceito de colocar todas as conexões aqui atrás E aí aqui nós temos quatro conectores para a placa de vídeo Você pode entrar com três PCI Express de oito pinos Ou apenas um aí, PCI Express 5.0 Que já passa aí os 600 watts de potência E assim, é muito legal Para quem gosta de organização dos cabos Você colocou aqui, não vai ficar nada à mostra Porém, o gabinete precisa estar pronto Para esse tipo de furação, para a passagem aqui desses cabos Aqui nós temos um gabinete que está sendo apresentado Um gabinete Tough Gaming Com essa placa-mãe montada E percebam que a gente quase não vê fios Só tem o do watercooler passando ali Porque, ah, podiam ter feito um furinho aqui para passar o fiozinho do watercooler É, faltou pensar Bom, não é o produto final ainda Talvez eles resolvam isso Para ficar 100% clean É importante lembrar também Que não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de conceito Primeiro veio o Project Stealth da Gigabyte E depois a MSI entrou com o Project Zero também Só que em ambos os casos a gente tinha os conectores saindo para o lado Eles não vinham para trás Essa daqui é a primeira que eu estou vendo Que traz as conexões todas para trás aqui Obviamente, você precisa de um case especial A gente viu também cases da Thermaltake Que já estão prontos para essa placa-mãe E assim, tem só duas preocupações Uma delas é estar passando 600 watts de potência pela placa-mãe Além de tudo que já está rolando E considerando o histórico recente das placas da ASUS Dá um pouquinho de medo Mas a gente torce para dar certo E a outra preocupação é que isso fique proprietário apenas para a ASUS Porque isso daqui seria muito legal Se toda fabricante adotasse Se fosse um padrão de mercado Porque as builds iam ficar ainda mais legais Não ia ter que passar um monte de cabo aqui para a GPU Ligava tudo direto aqui na placa-mãe E ia ficar, ó, uma maravilha Por fim, vale lembrar que aqui nós ainda não temos produtos finais São conceitos que estão sendo apresentados aqui Mas parece que a ASUS tem a intenção de realmente comercializar E como a linha BTF, ela só costuma ser lançada na China Eles disseram que, dessa vez Esses produtos, se forem lançados Vão para o mercado global E por falar em GPUs A ASUS trouxe aqui para o evento uma outra novidade Que é uma GeForce RTX 4090 Com resfriamento líquido Ela já tem aí um sistema all-in-one de water cooler Essa daí é a RTX 4090 Matrix A linha Matrix é uma linha de GPUs da ASUS Que traz sempre esse water cooler integrado Aqui nós temos aí um radiador de 360 milímetros Com três fãs de 120 milímetros E um destaque para esse design industrial Com esse reservatório transparente, né? Esse é um produto que está sendo lançado aqui na Computex E que talvez chegue ao Brasil, né? Vamos ver se chega Barato não vai ser Mas olha só, por fim tem mais uma GPU Que me chamou a atenção Que não está sendo lançada aqui Mas foi lançada recentemente Que é uma GeForce RTX 4070 Ti Da série ProArt É a primeira GPU ProArt Que a gente está conhecendo aqui Que tem todo esse branding da linha ProArt Sem RGB, né? É uma pegada mais sóbria E focada em criadores de conteúdo Então ela é toda preta Tem esses detalhes dourados Nesse projeto aí com três fãs E por falar em ProArt Para complementar esse ecossistema Agora nós também temos um water cooler ProArt Com toda a estilização dessa linha também ali Na bomba, no reservatório Na bomba ali Que fica aí em cima da CPU Para complementar todo o ecossistema ProArt Antigamente a gente tinha a placa-mãe Ah, tinha um gabinete, monitor E agora tem também a GPU E o water cooler Ainda sobre as novidades que a ASUS apresentou Aqui na Computex Nós temos um novo teclado gamer Da série Scope É o Scope 2 96 Nesse formato 96%, né? Um pouco mais compacto do que o convencional Com conectividade wireless Ele funciona com um dongle 2.4 GHz Ou com Bluetooth Mas você pode conectar no cabo também O diferencial desse teclado É que ele tem um novo switch da própria ASUS Que é o ROG NX Snow Que é Refined Linear, né? Então ele é linear refinado Mas você também pode trocar o switch Se você quiser Então é um teclado mecânico Totalmente personalizável Uma outra coisa legal É que ele tem um estabilizador no switch Então quando você aperta a tecla Se você apertar nos cantinhos, por exemplo A tecla desce toda estabilizada Não vai descer um lado meio torto Vai descer com um ângulo mais certinho Ele tem iluminação RGB Controlado aí pelo Aura Sync E também tem um botão de rolamento No canto superior direito Multifunções Pode funcionar aí como ajuste de volume Ou você pode personalizar algum outro controle E andando por aqui É ROG Alley por todo lado Aliás, aqui em Taiwan Qualquer lojinha de esquina Tem um ROG Alley ali em exibição Não dá pra comprar ainda Mas tá em todo lugar Você tá num restaurante Do lado tem uma lojinha Parece Santa Figena em São Paulo 25 de março Tem um ROG Alley ali Só que só vai ser vendido lá A partir do dia 13 Então não deu pra eu comprar ainda Mas ele tá aqui em exibição também Tanto o modelo Z1 quanto o Z1 Extreme E eles tem inclusive uma exibição aqui De um ROG Alley Todo desmontado com os componentes internos aí Em exposição Pra gente ver como é que é o design interno A estrutura interna Então a Computex é um local com muitas curiosidades É um evento que tem muitas curiosidades aí Desses produtos Inclusive Você que tá pensando em fazer upgrade pra Wi-Fi 6 Olha a lapa desse roteador Wi-Fi 7 Que tá aqui Já tem aí tecnologia Wi-Fi 7 É capaz de eu gerar uma rede aqui Negócio pegar lá em casa Porque não dá tanta antena Enfim Depois a gente fala um pouquinho Sobre o Wi-Fi 7 aqui no canal também Essas foram algumas das novidades Que a Asus trouxe Para a Computex 2023 O que você achou Dessa história aí da GPU Sem os conectores de alimentação Será que vai dar bom? Será que vai pra frente? Outras fabricantes vão aderir E não vão? Vai ficar só nesse conceito? Comenta aí o que você achou E a gente se vê em breve Valeu galera E até a próxima!